Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal estamos aqui Começando mais um vídeo aqui no canal E a gente tá aqui pra jogar um mapa brabo Será que a gente vai virar o Playstation 1? Será? Será? Fica de ouro, virou moleque Olha lá, eu sabia, quando a câmera Dá esse close galera, sempre dá uma bugada No gráfico, é o Playstation 1 ali Pessoal, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa Se tem um vídeo novo, meio dia e oito horas da noite E se embora, eu tô aqui com o Augusto Coé, caraca Ah é, tu tá de cavalo Tu caiu Augusto Caraca, nossa eu caí tão rápido Tá jogando sozinho? Não, eu caí mesmo Ih rapaz, pera ai, o Augusto vai ter que jogar Round 2 galera, agora o Augusto tá sem cair Vambora Cabeça quadrada do maluco ali mano, cabeça de bulldog Ó a cor do GTA Galera, os carros aqui Eu lembro que era um mapa do Adrian Que eu tunei esse carro Que era GTA 2, alguma coisa assim o Adrian criou E, mano, tava muito difícil aquele mapa Tava muito difícil Ah, o Asbo? É Era o Asbo? Não, acho que era outro carro Sei lá, é o carro tração dianteira E eu lembro que o Adrian tinha colocado um bagulho maior treta, tá ligado? Os caras abrindo paraquedas Papo Ai, 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 ai Olha a curva Beleza moleque Vambora moleque Também forte Se você abrir o paraquedas você vai demorar mil anos Nossa, que da hora Eu morri na água Ah, será que sobe aqui? Sobe, 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 sobe Sobe aqui ó Ih, os caras tá vacilando Os caras vacilando Mano, aqui é parkour, mano Parcureiro, rapá Caraca, essa região aqui do parkour das antigas, hein, na praia Ó, onde os caras tão caindo? Calma Beleza moleque, só bora Aqui tem onde sobe, hein Tem uma parte aqui que não tem vidro É Sei que na direção das graminhas aí, onde não tem vidro O personagem, ele não quer cortar mocinha, Nelson Caraca, o muro aí parecendo os muros do Brasil antigamente, né Eu sei que não dá pra subir aqui ó Vou dar É sério? É porque aqui é o Calma, reset, reset, reset O novo lugar do bando Dos moguara Dos moguara? O bando, é o bando Por que que o cara desceu ali, mano? Será que ele não sabe o nome de mapa não? Que o checkpoint tá aqui em cima Ó lá, ele na rua caçando o checkpoint, galera Caraca Pulou Uh, que mole Beleza, moleque Vambora, galera Ó, escalou aqui Ô, na moral Parkourzinho brabo, hein Tô gostando de ver Esse que é o brabo Não Pô, velho Isso não é que empurrando, velho Daí é treta Na moral, mano Fica empurrando Não empurra não, velho Poxa, trem Muita sacana Trem apressado Que trem apressado, mano Fui passar no trem Me derrubaram do trem Tudo trem, não É, água passando Corredeira de cimento Tá imitando o cara do Big Brother? Ah, eu sou muito ruim Cadê o Diogo agora? Um momento desse O meu tá tonado, hein Queria dizer nada Perdi minha asa Perdi minha asa Sem impulso, galera Agora foi rápido Caraca Fomos trollados Ficamos insegudos Por que o Diogo fez isso com a gente? Ó o cara ali na frente suado Muito pra trás, cara Muito pra trás É, rapaz Ó Ó Ó Corredeira corredinha ali em cima agora Rapaziada Nossa, que cor massa, mano Tá parecendo o envolvimento de Jeteco mesmo Isso aqui, galera Tô só fingindo que eu não sei parkourar, mano Que que eu fiz aqui? Nem eu sei, galera Eu coloquei a rodinha Dona Lurô Tá maior Ó, bando de Kazoo, né Yohô Yohô Verdade Vambora que a gente tem que resetar Vamos perder o tempo Mano Eu queria frear o carro E eu fiz cagada Ó, ó Tô nadão, mano Cor do envolvimento de tipo Like Jeteco aqui Saindo fogo, escapamento e tudo Mas tá indo bem, cara No fininho Então Caraca Eles não conseguem ir correndo Tem que ir de uma vez, galera Nossa, o cara tá o carro muito rebaixado aqui Caraca Caraca Caraca, lag Caraca, lag Caraca, lag Meu amigo Tem que ir de uma vez Calma, mete ré, mete ré E volta E volta Caraca, tração dianteira, né Galera Ó Caraca, jatos Só como as lanchas Calma, mete ré, mete ré Nossa, me joguei bonito É um trechinho aí com jato Cara, tem que passar lagos aqui Que vai jogar geral Parece um baratão, né Parece Raia Do mar Doadora Parece Meu, esse carro é muito ruim Calma aí Tem que ir de uma vez Aê Foi, moleque Isso, galera Só bora É elígio É elígio Cadê o elígio? É É, feliz, galera Ele tá no RP lá Cachorro Uh, segura O freio aqui não é muito bom não, galera Cara, geralmente, tipo Usa a ponteira Calma, deixa eu tirar essa palmeceira Beleza Geralmente usa a ponteira Uma do lado da outra Não uma em cima da outra A doideira desse carro aqui, galera Ah, tração dianteira Qual carro você tá? O Golf O Golf? O MK1? Ah O que eu tô aqui também é tração dianteira Caraca Nossa Ai, galera Tem mais coisa aqui na frente Passei no furacão Flashzão Met ré Beleza Então, gente, a gente vai voltar Fica vendo, galera Que maravilha Cadê o checkpoint, criador? Estão rebaixados até com o cambaixo Ai, foi, galera Ai, fica difícil Aleluia Mano, eu tô da cor do chão aqui, rapaziada Calma É, você coisou esse carro de cinza, né? Da cor do... É Da plantagem do Geteco Ficou bonito, mano Mas eu não sabia que eu ia usar ele na corrida Porque esse carro aqui não é muito bom, não, galera Mas ele tá bonitinho, né, mano? Tirando essa frente amassada ali Como é que a gente já... Ah, não A gente vai trocar de carro aqui Senão eu ia falar pra gente resetar E vocês verem eles, ó Tiradinho, mano Ai, caramba Quase errei de besta ali Eita, pegou Onde a gente começou, galera? Os círculos ali que a gente desceu O Augusto, o carro chora boy, galera Ele não tá conseguindo passar das lombadinhas Vocês acreditam? Alguém vai ter que empurrar Só que eu tenho que alinhar bem, sabe? Tem que chamar os gandulas Não, tem que vir com o embalo Pra não enroscar no meio da lombada Sim É verdade Ó, droga Mano, tem uns flipizinhos, mano Não é mais flipazes aqui, né? É só os flipizinhos Vamos lá Vem aqui Veio pra cá Ai, caraca Flipei muito pra baixo, galera Tem que fazer Tum, tum Ai, não Foi mal Derrubou o irmão do Nivaldo, cara Derrubou o bicho a milhão, mano Ah, vim muito rápido Eu não tô conseguindo fazer flipazes, mano Ah não, mentira Eu até caí, velho Eu subi na madeira Meu carro parece que não ficou Sabe, na caixa visível Agora vai, galera Foi, moleque Foi, moleque Tem um maninho que parece que ele errou Nesse espiral aqui, mano Ou foi impressão minha Mas eu vi ele errando, cara Meu Deus Ó, o fino aqui Eu tenho que ir retinho no fino Opa, foi mal batido no microfone Tem que ir retinho no fino Cara, eu fiquei 10 minutos naquela parte Nossa, eu não consegui nem entrar Deixa eu entrar devagarzinho Depois eu meto o pé Mano Eu tenho que ir retinho no fino Acelerando tudo, eu acho Pra cair lá no outro fino Caraca Vamos ver se vai É, foi Foi muito rápido Mas pelo menos só dois Vou acelerar daqui Mais ou menos, tipo, da metade Deixa eu ver se vai Aê, foi, mano Bonitinho Aqui eu acho que eu passei no Pau lascado, galera Famoso pau lascado Acelera Acelera tudo Uh Será que vai alcançar? Nossa, alcançou Que sorte Eu não tô confiando nessa rampa azul não, hein, galera Tô não, hein Acho que eu vou pra amarela Ei, não alcançou É a cor do meu carro Será que é troço a rampa, galera? Vou aqui pela amarela Eu devia ter saído um pouquinho depois Que aí eu conseguiria cair certinho aqui Sem precisar resetar Não, acho que não é troll não, pessoal Eu acho Vou pra azul, então Nossa, deu ruim É pela azul mesmo Meu Deus, galera, olha isso Meu carro quase deu um grau ali, mano Parecendo aquelas portas de arrancada Passei, moleque Ah, não Toda sem rampa Passei do incesto, hein Tu vai ficar em segundo É troll mesmo, galera Eu quero ver É amarelinho Certeza que é o amarelinho Meu bopit tava certo Caraca, fiz a curva aqui Nice Diferente Bora, rapaziada Eu sei que é o amarelo, mano Meu instinto estava correto Falei? Tem slowdown nos outros Vambora São 33 checkpoints, galera Caraca E a gente tá no vigésimo Tem mais 13 checkpoints Agora vamos mandar aqui o Vum Pro próximo check A gente vai ter que mandar o voo Fui flipado daquele jeito Deixando o carro só cair Não dá Ó, rapaziada Fazer o bugs and the bugs aqui Que nem a galera Usa Dessas artimanhas Calma Beleza Nossa Tô de bifta Caraca Isso aqui ele canta pneu, galera Ó lá A gente arruma ele certinho Bicou Pô, eu andei de bifta Sabe aonde, galera? Lá em Fortaleza Sim Andei de bifta em Fortaleza Pô, lugar muito gostoso, velho Gostaria de tirar Opa Gostaria de tirar outras férias lá Que os? Eu não tenho bug Ô palhaço Bug o palhaço Beleza, mano Meu Eu acho que o final é ali na frente, galera Naquele funil ali gigante Porque tá na miniatura Então vamos correr pra lá Eita Pega O que a gente vai ter que fazer aqui? Fazer um escorregador Pegar um pouco de impulso Hum Não foi Eu acho que eu vou um pouco mais devagar agora Eu acho que devagar ele encaixa bonitinho Vamos ver A gente vem assim, ó Tá bem alinhado Aí, ó Não encaixou bonitinho nada Nossa Eu vou a milhão Bora ativar o modo rachador, galera Sai até fogo do escape Beleza Bora Que merda Ai Já entortou Eu acho que o esquema aqui, galera Não mexer no controle Tá ligado Alinhou o negócio ali Ó, foi Eu não sei se tem que ir rápido aqui Tá Eu tenho que ir pra esquerda Não Não é automático não É Quase um automático Vai Assim por dizer A pontinha do vermelho aqui Ai, caraca Ufa Quase tombou Não, 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 não Por quê? Beleza, rapaziada Pachamos aqui o negócio Muito doido Eu vou cair Ah, não Ele subiu Mano, nem apertei o quadrado Ele escalou sozinho Eu tava resetando já Tipo, se vocês voltarem o vídeo E olhar rapidinho no cantinho A bainha vermelha enchendo Tem mais parkour aqui na frente, Augusto Subiu Carteiro Olha lá, galera O funil lá na frente Agora a gente vai pra cá Corre, 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 corre Ai, meu Deus Andou cozinhando assim O tempo O tempo De virar no segundo É, muito paia Nessa parte aí Tava dando ruim pra mim também Eu fiquei uns Dez minutinhos aí Beleza Eu vou aqui pelo canto, ó Mas tô quase Mas tô quase Não, santa Não pode ficar Com a mochila nas costas A gente bate o desespero Galera, nele Pra mandar o mergulho Ó, agora tomou choque Pulou Agora pega o cheque Pega o cheque Pega o cheque de longe Ixi Certeza que eu levo choque Eu vou tentar passar por fora Rapaziada Pula Aí, pegou Pegou Agora na motosa Não tomou choque não Eu acho que o final É ali, hein Vôzinho de moto Mano, aqui a gente Manda um voo aqui Com uma mãozinha Rapaziada, ó Mostrando a tatuagem Do One Piece Calma, vamos ver se eu acerto Esse voo com uma mão Mostrar habilidade, mano Tem que mostrar serviço, né, galera Vamos lá Opa Olha Moleque é brabo, galera Tem jeito, não Ó o funilzão Eita Que louco, mano Você viu, Thumbnailus? Vi Mó Funilzão Caraca Funilzão Da hora, galera Ó o que eu vou fazer Se liga, se liga Eu venho aqui, ó Ui Que louco, mano Ó o buracão dele, mano Beleza Ó Eu vou mandar Ui Eu tô pulando pelas bordas dele Tem tipo umas bordas Voltadas pra dentro Aí você vai com tudo e Aí você cai pro meio Tá ligado? Caraca Sobe? Perdeu a força? Cadê o próximo check? Tá aqui embaixo Ah, o outro tá ali Ah, não Pensei que tava no buraco Mas não tá, não Beleza Agora é no buraco Calma Eu vou tentar fazer o seguinte Galera Será que a gente vai a milhão? A gente vai a milhão e se joga Cansou dessa parte? Beleza Beleza Vambora Ah, não tá com muita velocidade Poderia ter colocado nitro, hein, criador Aí a gente ia voar certinho ali, galera Tipo um checkpoint no ar ali Aí a gente ia com tudo Pegava o check e já caia no buraco aqui, ó Ia Assim De vir a milhão no pininho Gostei, gostei Gostou? Ih, caraca, caí no cercadinho, galera Olha lá Olha que bonitinho Destruímos tudo Pessoal Finalizamos aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezão E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Fui